Mais um vídeo para vocês do maior fabricante de capotas da América Latina A marca Flash Cover É uma marca extremamente forte no mercado Homologando todas as concessionárias A Fiat já é homologada da Flash Cover As capotas originais Fiat é da marca Flash Cover Acabamento e cantoneiras toda em alumínio Possuem as barras transversais para manter a lona esticada As baguetes são reforçadas Sistema de abertura e fechamento fácil Então você tem uma capota de primeira Decal 3000 Acessórios, a loja que tem prazer em atender